Nossa reflexão de hoje diz o seguinte, vai valer a pena. Vai valer a pena ser honesto. Vai valer a pena ser agradável. Será compensador ser caridoso. Deus haverá de ouvir sempre quem for justo. Tenha compaixão de quem vive sem fé. Ampare quem não tem esperança. Ajude aquele que está em decadência e na solidão. Perdoe aqueles que por ignorância lhe feriram. Por mais que seja difícil, seja afável com os que tentam lhe prejudicar. Estes são alguns caminhos para ser feliz. Apesar das constantes ingratidões, o bem deve continuar a ser praticado. É preciso persistir para que a evolução e o crescimento aconteçam. Do contrário, não tem sentido esta pequena passagem por aqui. Toda e qualquer ação de caridade não pode ser adiada. Pois é o que conta, o que vale, o que marca a vida do benfeitor. É ela quem faz do ser uma luz, uma verdadeira luz, a qual ilumina aqueles que o cercam. Quem tem a caridade e o servir como princípios e meta na vida, pode até ficar sem poder aquisitivo, mas jamais de mãos vazias. E, além do mais, estender a mão a alguém caído é um gesto que não tem preço. E quando o amor impulsiona, maravilhas são realizadas. Agradeça, acredite, agradeça sempre, inclusive as provações a que fostes colocado, pois elas são as grandes responsáveis pelo seu crescimento e evolução espiritual. E que nosso Senhor Jesus Cristo lhe ajude a conseguir superar tudo isso e fazer tudo isso aos que lhe cercam. Que assim seja!